Fala galera, beleza? Estamos aqui mostrando mais um pouquinho do V8292 Foi trocado os tuchos, o Ari conseguiu um bem melhor Já estão montados aqui, só estamos aguardando o comando Mas eu vou ver se eu coloco um comando usado aqui Pra poder ir adiantando, que eu consigo montar virabrequim, pistão, biela Todas essas coisas, e aí vou adiantando Quando chegar o comando eu tiro um e ponho o outro Porque esses tuchos, vocês viram na minha mão, ele tem forma de T E se virar o motor aí de pé, ele tá de ponta cabeça, né? Se virar ele de pé, os tuchos caem Então não dá pra montar o virabrequim, não dá pra montar nada A não ser a primeira coisa a ser montada nesse motor são os tuchos Depois o comando, depois o virabrequim Então eu ponho o comando usado, faço todo o que tem que fazer Depois eu deixo o motor de ponta cabeça Aí eu tiro o comando e ponho o outro comando E vamos que vamos! Olha só, eu acabei de comprar Da Felpro Essa retentor bipartido Eles vão localizado aqui É... Ou aqui, né? Metade ali, a outra metade aqui E aí não usa aquela gacheta nojenta Comprei essa junta importada também Bora continuar aqui! Tchau, tchau! 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 E aí E aí Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!